Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, claro, já se inscreve, curte o vídeo e não deixe de me seguir lá no Instagram que eu vou estar passando aqui na tela pra vocês. Pessoal, hoje é aquele vídeo que a gente faz aquela misturinha pra finalizar o cabelo. Esse é o resultado, vocês viram aí passando. E eu gosto muito da textura desses dois cremes e misturando eu acho que fica melhor ainda. Eu tô nessa de misturar alguns cremes, eu passo algum pra pentear e depois na hora de finalizar eu acabo usando o outro e dá super certo. E eu queria mostrar pra vocês essa misturinha que eu tô fazendo, que eu fiz, né, dessa online. E eu achei assim que ficou maravilhosa. Gente, impecável. Vou mostrar agora pra vocês. Hoje nós vamos finalizar o nosso cabelo com esses dois cremes de Salon Line. Esse daqui é o creme pra pentear original SOS Bomba e esse daqui é o SOS Cachos Reconstruídos. Reconstrução profunda para cabelos danificados e quebradiços. Esse daqui é o ativador de cachos e esse é o creme pra pentear. Então eu vou misturar os dois na finalização de hoje e aí eu mostro pra vocês, né, o resultado. Esse creme aqui, gente, ele é... não tão... como que fala? É... ele é bem... ó... a textura dele não é aquela tão grossa, sabe? Ela é mais... molinha. desse ativador aqui... eita! Ela é a mesma consistência que ele, só que ela é um pouco mais pegajosa. A do ativador de cachos. E aí, só o ativador, esse daqui, eu não gostei de como ficou no meu cabelo. Por conta da textura mesmo dele. Meu cabelo não tá se dando muito bem, mas... com aqueles cremes... ai, como que é o nome? É... esqueci agora, mas eu vou lembrar depois... eu... até o final do vídeo eu falo pra vocês. Mas sabe, aquele... aquela textura de cremes... é... a gente, eu vou ver e eu falo, deixo aqui pra vocês depois. Mas aí meu cabelo tá se dando mais com essas texturas de creme mais grossa, sabe? Mais cremosa mesmo. Então a gente vai usar esses dois na finalização de hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu lembrei, agora no final da finalização, eu lembrei o creme. Meu cabelo não está se dando muito bem nos cremes umificador. Sabe aqueles cremes que é umificador? Então meu cabelo, ele não fica com o aspecto, como que eu posso explicar pra vocês, do jeito que eu tô gostando mais, sabe? Mas... como que eu posso dizer? Mas volume. Eu acho que no meu cabelo, agora como eu tô nessa fase de volumão, tudo, os cremes que são umificados, né? Eu acho que não, pelo menos no meu cabelo, não dá um resultado assim que eu fale, nossa, pá! Sabe? Eu não consigo dar muito volume no meu cabelo quando eu uso eles. E esses daqui, eles não são umificados. E eu gosto muito da textura deles. Esse daqui, inclusive, é reposição de massa, brilho intenso. Por isso que eu usei mais ele. E esse daqui, coloquei bastante também, mas antes da finalização. Aí ele tá assim, ó. Fiz a finalização normal, tá? A fitagem normal, mecha por mecha. E agora eu vou secar ele no secador e aí eu volto e conto pra vocês. Gente, não ficou um arraso? Não ficou maravilhoso? Todas as minhas finalizações que eu tô fazendo, fazendo. Mesmo que seja assim rapidinho, eu tô tentando sempre mostrar aqui pra vocês, porque vocês sempre me perguntam o que eu mais recebo é sobre os cuidados do meu cabelo. Então eu quero mostrar pra vocês as formas que eu tô finalizando, o que que eu tô usando durante as semanas. E é isso. Quando eu gravo pra vocês, normalmente é o que eu tô usando na semana. E aí vocês sabem que eu sempre vou trocando. Então cada vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês na semana é realmente o que eu tô usando na semana e eu vou intercalando. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Eu sei que vocês amam, então já curte, já comenta que isso é muito importante aqui pro canal. E claro, não deixa de me seguir lá no Instagram, que é arrobaolupradooficial no lugar do o do oficial. É um vero, mas vai estar passando aqui pra vocês. E na descrição também tá o link onde você já vai direto, tá bom? Gente, olha que lindo! Sério, eu fico muito, muito, muito boba com meu cabelo porque eu tô assim, amando. E eu espero que você esteja amando o seu também. Então a gente bora dividindo todas essas dicas. E a gente vai cuidando do nosso cabelo e ele vai ficando maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!